Hey, hey pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, espero que esteja tudo bem aí desse lado. Hoje, como vocês podem ver, estamos na cozinha, o que significa que temos mais um vídeo de What I Eat In A Day. Para além de matarem a vossa curiosidade sobre o que é que eu como, eu também vos vou mostrar como é que vocês podem fazer aí em casa estas receitas e aplicar no vosso dia-a-dia, portanto eu espero muito que vocês gostem e obviamente se gostam deste tipo de vídeos aqui no canal deixem desde já o vosso grande gosto, é super importante para mim para perceber se vale ou não a pena continuar a fazer este tipo de vídeos e é claro, subscrevam no botãozinho vermelho aí embaixo se ainda não fizeram, é gratuito e ajudam aqui o trabalho da roxita. Portanto, sem mais demoras, vamos então arrancar com as nossas receitas. Para fazermos então um pequeno almoço, vamos precisar de uma liquificadora e eu tenho aqui o copinho e aquilo que eu vou colocar aqui dentro é uma banana congelada e isto eu recomendo que vocês congelem previamente vocês podem até mesmo aproveitar as bananas que já estão um pouco maduras. A banana será a base do nosso smoothie, pois vocês podem colocar a fruta que vocês mais gostarem. Eu vou, neste caso, colocar morangos. Enroscamos então aqui as nossas coisinhas na liquificadora e vamos então triturar. O nosso smoothie está praticamente concluído, eu vou só adicionar um bocadinho aqui de bebida de aveia só para ajudar a triturar mais facilmente a banana. Para o smoothie ficar completo basta acrescentar, obviamente, os nossos toppings e é aqui que vocês podem ir completamente all out. Eu gosto muito de colocar aveia. Depois vou colocar também esta granola da Grandma's House que é ótima. Aqui deste ladinho. Eu corto sempre também moranguinho só para adicionar aqui uma frutinha extra. E aqui fica então a nossa smoothie bowl. É maravilhosa, vocês podem acrescentar aos ingredientes que mais gostarem. E é muito, muito bom porque parece que vocês estão a comer um gelado ao pequeno almoço. É ótimo, a sério. E é muito fácil de fazer. Hora do almoço e o que é que temos aqui? Legumes. Vamos fazer uma sopa de cenoura. E eu vou utilizar 6 cenouras, 1 cebola e 2 alhos franceses. E a sopa não precisa de batata e fica maravilhosa. Eu faço várias vezes e eu vou então mostrar-vos como é que se faz. É super simples, vocês precisam assim de uma panelinha. E vamos então descascar primeiramente as cenouras e a cebola. Legumes na panela e eu agora vou colocar água e vou pôr cerca de metade. Não vou pôr a cobrir completamente os legumes, estão a ver? A água está ali e eu vou pôr assim só para que o creme fique mais espesso, porque eu gosto da sopa mais espessa. Mas se vocês gostarem dela é mais líquida, podem encher até o topo, até cobrir completamente os legumes. E agora é só colocar no 9, que é o máximo, para ferver então os legumes todos durante 20 minutinhos e depois triturarmos tudo. E aqui está a nossa sopinha pronta, já dei aqui umas colheradas e como podem ver, isto é um pote de sopa, esta tigela gigante e vai ser o meu almoço. Hoje não tenho muita fome e portanto vou comer assim uma bela taça de sopa, beber o meu chazinho e depois daqui a pouco quando me der a fome já vou comer mais qualquer coisinha. Mas por agora este é o nosso almoço. A bequeninha já começa a bater, portanto vou comer aqui um pãozinho de espelta integral da Pachamama com abacate. Vou fazer umas migalhas de abacate, vou-vos mostrar como é que eu gosto de fazer. E, by the way, para quem costuma perguntar como é que eu mantenho o pão da Pachamama, visto que ele não tem a validade de um pão normal. Aquilo que eu faço é normalmente congelar, eu parto assim a metade, estão a ver, e vou tirando e descongelando. Neste caso até vou descongelar agora aqui uma metadezinha, que já é os últimos pedacinhos. Chego aqui, coloco no frigorífico e ele vai descongelando aos poucos e poucos. E pronto, é perfeito, pãozinho fresco todos os dias. Vou cortar então o meu pãozinho primeiro, eu tenho aqui este finalzinho, vou cortar... Sim, duas fatiazinhas, vou já partir assim, porque senão vai se desfazer muito, que eu até gosto delas assim bem fininhas as fatias. E pronto, vão ser as nossas duas fatiazinhas de pão e agora vou torrá-las. E agora vamos tratar do nosso abacate. Vou partí-lo assim ao meio, assim que eu normalmente faço. Este abacate já está bem madurinho, o que é perfeito para fazer as migalhas. Portanto, vou então raspar aqui bem com uma colher. Assim. E vou usar um limão. Este limão aqui até é os limões da minha Maria. Portanto, é caseirinho. E vou então espremê-lo muito bem. Tirar mesmo o suco todo. Vou colocar um bocadinho de pimenta e também de alho, que eu gosto muito. Portanto, vou pôr assim um bocadinho de alho. E também pimenta. E eu gosto de utilizar esta maquininha que eu tenho aqui, que ajuda a triturar tudo e a misturar melhor. E vou então mexer. Pãozinho torradinho. E agora é só barrar. Pôr um bocadinho mais de pimenta. E voilà. Está feito. Pessoal, parece que vamos ter aqui um bónus no vídeo de hoje. E eu vou fazer este bolinho de laranja, que tem muito bom aspecto. Que é do perfil da Cat Gouveia. E eu vi a receita e pensei, humm, eu tenho ali umas laranjinhas. Aliás, até só tenho mesmo duas laranjas. E podia aproveitar então para fazer o bolo. Portanto, é isso que vamos fazer agora. Já tenho aqui dois recipientes. Este aqui será para bater as claras e depois este para fazer o resto da mistura. E eu tenho aqui as duas laranjas. A primeira coisa que eu vou fazer é espremê-las. Porque precisamos do suco de duas laranjas. E estas estão bem fresquinhas, porque estavam no frigorífico. Então, eu vou utilizar os meus promedores para fazer isso. Já dividi as gemas das claras e agora vou então adicionar o sumo das duas laranjas. Estou agora a bater as claras em castelo, para depois adicionarmos o resto da mistura e a farinha. Colocar então duas chávenas de chá de farinha de aveia nas gemas. E vou então bater aqui com muito cuidado para depois juntarmos então as nossas claras. Eu claramente devia ter escolhido... Ok, este recipiente não é bom de todo. Devia ter escolhido uma coisinha maior. Subestimei a receita, sem dúvida. Mas estou a mexer assim, devagarinho. Entretanto, isto já está tudo sujo. Porque, sério, sou a pior para fazer bolos. E vou então juntar as claras. Já bati no castelo. E envolver tudo muito bem. Let's go! Não se esqueçam de untar a vossa forma. Não façam como eu, como já fiz há algum tempo atrás. E esqueci-me de untar. Portanto, vamos lá pôr, então... A misturazinha no nosso forminha. Posso afirmar, pessoal, que este bolo, sério, é o melhor bolo de laranja que eu já experimentei até hoje. É maravilhoso. Eu parti assim aos quadradinhos, porque esta forma que eu tenho aqui não é muito porreira, porque ela cola muito. Mas é a única que eu tenho cá em casa. E então fiz assim, para ser mais fácil do bolo sair direitinho da forma. O bolo ficou assim com uma consistência úmida e sabe muito a laranja, como eu gosto. Parti aqui assim umas tirinhas e estou a comer uma tirinha e a beber um chazinho. Portanto, é considerado uma refeição. E bon appétit, pessoal. A sério, experimentem. É muito, muito bom. Chegamos então à nossa hora do jantar e tenho aqui uns brocolinhos e pedacinhos de bacalhau que vou cozer. Portanto, já tenho aqui alguns brócolos colocados. Só pus mesmo aqui para vos mostrar melhores e não há coisa mais fácil de fazer, pessoal. Vocês metem tudo a cozer e o jantar está servido. Portanto, é super fácil. É daquelas comidas super rápidas. E eu às vezes até cozo, como neste caso, uma embalagem de brócolos inteira. E depois, se sobrar, o que eu faço é guardar em tupperbears e a comidinha fica já pronta. Pronto, primeiro vou deixar os brócolos, que moram um bocadinho mais. E depois é só colocar o bacalhau. Uma coisa que eu pessoalmente adoro fazer quando faço assim peixe cozido é cortar alhos. Eu adoro o saborzinho do alho cru com o azeite. Portanto, vou cortar aqui estes alhinhos, deixá-los já prontinhos para quando terminar ter já tudo pronto a empratar. Eu venho com um garfo e literalmente vou esmagando. Eu adoro misturar assim uns brócolos com o bacalhau. Fica muito saboroso mesmo. Parece quase um purezinho. E é ótimo. Depois venho e ponho assim um alhinho cru. Eu sei que algumas pessoas não vão gostar desta parte. Mas eu adoro. E é uma coisa que a minha mãe fazia imensa em casa. E depois coloco só um fiozinho de azeite. E um bocadinho também de vinagre. Ainda por cima este azeite é caseiro. E voilà! Done! E assim fica o meu pratinho, o meu jantar. E este foi o nosso vídeo de hoje. Pessoal, eu espero muito que vocês tenham gostado de todas as receitas e todas as coisas que eu partilhei com vocês ao longo do dia. E obviamente, se vocês por acaso recriarem alguma delas, não se esqueçam obviamente de me identificar no Instagram. Eu adoro ver as vossas recriações. Portanto, é uma boa forma também de podermos partilhar. E temos aqui uma interação mais viva e ativa sobre este vídeo. Portanto, eu fico muito feliz quando vocês partilham. E eu vou estar bem atenta às vossas publicações. Portanto, não se esqueçam de me identificar. Da minha casa para a vossa, um grande, grande beijinho. Espero-vos ver no próximo vídeo. E até lá, fiquem bem. Tchau!